e olha aqui bacana não acredito vem a gasolina do carro acabou o carro liga estamos aqui uma avenida onde não pode parar carro e eu parei eu não sei o que eu vou fazer carro não liga velho da polícia a polícia e o cidadão de bem é um cidadão de bem que deixou por isso que eu sou cidadão de bem carmiga no ponteiro de gasolina que tem lá ó ele tá marcando que eu posso andar 59 quilômetros e tem gasolina você vai pedir para eles ir lá buscar gasolina para você não eu pedi uma ajuda né eles ajuda pior que o posto de gasolina mais próximo é muito longe daqui velho foi eu não sabia que a gasolina que me atrapalha se ela não vem aqui mesmo é o que é a bagunça que tá isso aqui e onde é que eu vou achar o cuno aqui velho olha a minha treina pelo menos você achou a treina né eu nunca fiz isso na minha vida é velho tu me espera eu tenho que esperar né filho fica mais ou menos ali assim ó para ninguém achar que você é dono do carro e querer roubar quase ideia olha a bicicleta dessa ia me ajudar muito o velho meu celular agora não sei se eu perdi ou não sei se tá vendo cá volta o cão arrependido aqui ó segundo GPS o posto mais próximo daqui tá 400 metros Olá pessoal olha lá caraca velho carro me trollou bonitinho tô chegando ao posto Nossa velho já paguei o mac que eu comi ontem que mei todas as calorias já Eita Glória 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 não abaixou a última vez que eu vi tava seis e 25 e aí e a mulher que consegui e nunca que eu imaginei que se acontecer comigo na vida eu já vi acontecendo com muitas pessoas agora comigo eu nunca imaginei velho tá aqui ó o bichão aqui tem cinco litros de gasolina e o galão foi 15 reais os dois eu 45 lá tá marcando que tem gasolina só que o carro não tá ligando e o indício é falta de gasolina eu chegar lá e colocar e o carro não ligar aí eu tô ferrado se isso aconteceu não tenho nem noção de qual que é o problema velho bateria não é porque as luzes estão acendendo os vidros estão abaixando e subindo e quando eu virar a chave não apagar a luz e nem fica fraca então todo indício é de gasolina mesmo e tem mais uma caminhada pela frente ainda e olha só onde que tá o carro 45 pontos aqui ó mas é bom que agora eu deixo dentro do carro uma garrafa de água e um galãozinho se por uma casa uma hora vai que Deus o livro guarde dá algum problema lá e começa a ferver você tem a água lá tá arrependido amarrado só pode derramar porque isso aqui é hoje é a verdade filho não fica passando na roupa daqui a pouco tá pegando fogo aí com esse calor pelo amor bora ver se o bichão vai ligar agora bora ver bora ver eu vou agradecer o rapaz ali vamos levar minha mãe embora passar ali no posto né colocar mais mais gasolina não a gente mas vai falar assim preço que tá gasolina andar de carro é luxo por isso que eu tô nem querendo sair mais de casa tá caro demais eu vou esperar dar uma baixada nos preços porque eu ando muito pouco se eu encher o tanque vai que abaixa a gasolina e eu não cheguei e eu cheguei no anual eu não entendi foi por causa da boia pô porque tava marcando que eu podia andar 60 com ele mesmo mas você lembra aquele ponto que a gente tinha ele também lembra às vezes passa no buraco aí a pô e ela trava e fica marcando errado aí tu acha que tem gasolina e não tem ó filona eu vou contar isso aqui para a Tainá não vai nem acreditar vai mesmo não ela fala eu sabia que ela sabe de tudo né depois que acontece ela ela é assim ela não sabe de nada até acontecer quando acontece aí ela eu sabia é mas agora que já aconteceu qualquer olha só o preço dos combustíveis e o álcool tá 499 99 ou seja cinco reais gasolina comum 599 o diesel tá r$ 5 e 10 praticamente e o diesel s10 517 o álcool tá r$ 5 o álcool que um tempo atrás era dois e pouco onde é que nós vamos parar com preço abusivo nós pode completar essa bagaça aí para mim completa de vento que não tem dinheiro para pagar não botar mais uns sem zinho né aí fica 150 50 tá bom né não vou botar mais que 150 não é e aí e olá ponteirão tá lá quase no meio tá marcando que dá para a gente rodar cento e 84 km aqui eu não confio mais nele então só dá para andar oitenta andar agora com o pé na frente outra atrás que esse carro já faz uns minutos que a gente tá andando eu acho que a boia ela tá me velando de novo ó tá marcando lá agora 277 quilômetro eu acho que realmente era a boia que tava travadinha e menina eu nem reclamo porque a gente não sabe se é um livramento a gente não sabe né esse tema tô perdendo muito tempo às vezes não às vezes você tinha gasolina e por algum motivo poderia acontecer alguma coisa pior eu já vi casos da pessoa se atrasar e por ela ter se atrasado ela tá livrada da morte e quem conseguiu ir na frente morreu seu pai como assim não entendeu eles trabalhavam junto na mesma empresa eram os colegas que ia junto né aí nesse dia ele estava em dois lá no ponto e seu pai e seu tio acordou atrasado e eles eram quatro então os dois colegas já estavam no ponto para ir trabalhar trabalhar e seu pai e seu tio como acordou atrasado quando chegou no ponto se deparou lá o cara bateu do Porsche e o Porsche caiu em cima assim ó do ponto e se desmoronou tudo ficou por cima deles esmagou todo mundo e aqui as suas coisas que ela vai levar isso é uma mala é a máquina que eu trouxe para fazer os negócios lembra e aqui velho tem o que que dentro as roupas que você me deu de presente tá tudo aí dentro e pode levar que pode então tem uma duas três e só para mim poder voltar eu atravessar a mala aquela menina eu não vou levar mais tanta coisa assim não perna é longo perna é longo e mata mata bate nele da tapa pega o cinto o meu Deus meu filho tô com saudade já mas também foi para por isso mesmo e quantas horas de viagem 27 27 eu fui chegar lá com 28 quando eu fui baixo a série passaria a China baixar só não assiste na internet para baixo e para baixo para mim é uma série que a gente tava assistindo junto eu já terminei de assistir só que ela não terminou de para baixo para baixo para baixo no celular aí durante a viagem vai assistindo a churras no lá também para mundo assim e bora repou as energia que eu gastei e bora ver o que que tem aqui carne moída com abóbora arroz e eu acho que aqui tem feijão feijão e suco do McDonald's para esquentar tudo dentro dessa panelinha aí eu estudo tudinho aí eu faço aqueles mexidão e aí eu só coloco no prato e eu nem contei para vocês o que que eu fui fazer né que toma voar com o que tava acontecendo que eu nem expliquei o que que aconteceu minha mãe ela veio para São Paulo para passar em umas consultas médicas que ela veio fez os exames saiu os resultados e falando nisso foi resultado bom finalmente glória a Deus aleluia notícias boas muitos problemas que minha mãe tinha foram solucionados não todos ainda tem alguns problemas de saúde que precisa de tratamento que não tem cura então esses tem que sempre lhe dar se medicando e também fazendo consultas né então minha mãe vai vir muito para São Paulo para poder passar em consulta quem acompanhou os vídeos da gente sempre no médico fazendo as consultas aquelas coisas todas sabe o que eu tô falando a gente ia em hospital duas três quatro vezes na semana e isso era toda semana e aí finalmente essa semana a gente teve uma notícia muito boa eu fiquei muito feliz e aos pouquinhos a minha mãe tá segurando o mexidão do tio Kaique vou mexer tudinho aqui colocar uma pimentinha também comida de mãe é bom demais então bota uma pimentinha que é gostoso na hora de entrar agora não é de sair agora eu vou é para sala assistir minha série favorita neguinha vai na frente se eu tropeçar em tudo vai dar certo o velho eu gosto muito da televisão na sala só que faz uma falta muito grande a televisão nem sim eu não gosto de assistir coisa que tem a 9 e 39 da manhã e eu vou finalizando o vídeo hoje por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo principalmente gostar da notícia que eu dei para vocês minha mãe finalmente está se recuperando depois de tantos problemas depois de muito tempo de luta se gostou ainda não foi escrito clica no botãozinho vermelho para você se inscrever no canal um beijo no coração de todo todo mundo até o próximo vídeo tchau